Então pessoal, esse vídeo aqui eu quero mostrar pra vocês como você fazer a mensagem e você configurar a rede pra que você possa ter uma comunicação entre os ministérios infantis, o estacionamento, pra que mande o aviso direto pro teu computador multimídia. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é criar um novo modelo. Então eu vim em modelo, aviso, editar grupo de modelo. Aqui eu vou criar um novo slide, que é onde eu vou criar o meu novo modelo de aviso. Então isso que já vem eu vou apagar e eu vou criar um novo. Pra você criar um modelo você pode criar com imagem, com texto e vai da tua criatividade. Então eu vou colocar a imagem no Enem, vou fazer um sólido, tá? Pegando aqui por trás. Ele tá em cima da imagem, então pra eu mandar pra trás eu venho aqui, ele já mandou pra trás. E aqui eu vou colocar um textinho assim, tá? E aí eu vou criar um texto. Tá, esse texto que eu tô colocando aqui é só um em teste, é só um template pra ver como vai ficar. Então não significa que é esse texto que vai ficar na mensagem. O texto da mensagem a gente vai configurar em outro momento, tá? Então eu vou configurar o tamanho. Então eu criei uma imagem que se eu quiser eu posso animar isso aqui. Então esse aqui vai ser meu modelo. Como que eu faço pra configurar agora a mensagem? Eu venho aqui nesse botão mensagem, tá? Nessa janela que abriu eu vou clicar em mais. Vou clicar nesse botão aqui do lápis que ele abre as configurações. Então aqui em nova mensagem eu posso renomear ela. E aqui eu vou escrever a minha mensagem que eu quero. Então aqui é legal que eu posso colocar aqui a mensagem que é padrão. Então responsável por. Então esse texto vai ser o normal pra todos. Então aqui o que vai mudar é o nome da criança. Então eu vou fazer um campo nome. Vou clicar em mais. E aí esse campo que eu criei nome eu vou arrastar aqui. Então esse campo ele vai ser dinâmico. Ele que vai mudar. O restante vai continuar sempre o mesmo. Então responsável por. João, Maria, qualquer um. Aqui eu criei a minha mensagem. Responsável Mariazinho. Eu vou comparecer ao Ministério Infantil. Então esse aqui é o meu. É a minha mensagem. Agora eu vou. Aquele modelo que eu criei. Eu vou colocar pra ser o modelo dessa mensagem. Então eu vou vir aqui em modelo. Aviso. E olha o modelo 2. Foi o modelo que eu criei. Tá? Agora você pode ver. E quando eu botar aqui mostrar a mensagem. Olha. Ele vai aparecer agora. Agora eu vou te mostrar como você configurar isso na rede. Pra que o outro Ministério lá do Centro Infantil possa acessar e mandar a mensagem pra cá. Então como que é? Primeiro passo. A gente vai vir pro P26. Preferência. Rede. E aí a gente vai ativar essa opção aqui. Tá? Novo Network. Feito isso. A gente fecha. Volta aqui na mensagem. E aí o aviso que a gente quer aqui em infantil. A gente vai colocar pra que ele esteja visível na rede. A gente vai marcar. Aí nesse símbolo aqui do computador. A gente clica. Ele vai abrir o Chrome. Com a página de mensagem. Então essa página aqui. Se a pessoa tiver na mesma rede que o computador da multimídia. Que esteja rodando pra presente. A pessoa pode abrir num celular. Pode abrir num tablet. Num computador. Então as vezes o cara tá lá no estacionamento. Ele tá na rede da igreja. Ele consegue mandar a mensagem. Lá pra multimídia. E o Ministério Infantil é a mesma coisa. Então aqui você vai ver. O nome. Eu vou colocar. É o João. Eu quero que chame o João. Tá? Aqui ele já vai aparecer. Uma prévia. De como vai aparecer então. Responsável por João. Ele tá aparecendo essa interrogação. Por causa do tio. Tá? Mas é só aqui que aparece. E aí a pessoa apertando o Send. Agora aqui ó. Vai aparecer ó. Então se eu apertar aqui. Ó. Vai aparecer a mensagem. Em breve a gente vai ter mais tutoriais. Então se você não quer perder nada. Se inscreve no canal. E coloca a sua dúvida. Aqui nos comentários. Que a gente vai tentar responder. Beleza? Tchau. 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 Tchau.